E aí pessoal estamos de volta agora com conteúdo especial estou com 100k de almas aqui e estou apenas agora as exceções aqui eu já fazia isso no grupo mas agora está aberto a venda aqui no canal vendendo alma se você ler na descrição já estava escrito lá sempre r$ 50 10k de almas mas agora vou vender a r$ 30 10k de almas quem quiser é só entrar em contato pelo whatsapp na descrição está o meu whatsapp está também o meu pix tem várias formas de pagamento depósito boleto pix transferência como você quiser vamos abrir um pacote aqui para você ver que a alma é verídica loja infelizmente todos os personagens da loja eu já tenho já tem um escorpião no x já tem um cabal no x já tem um um jade no x já tem um rei no x mas vamos abrir um pacote desse aqui que esse aqui é o mais interessante e vamos abrir este pacote para ver que as almas são verídicas então pessoal quem tiver interesse eu já tava vendo bastante no grupo mas agora estou vendendo aqui também agora pelo canal para vocês vocês que não estão no grupo mas só vem o canal e os vídeos estou vendendo almas a cada 10k de almas são r$ 30 e aí as almas estão aí ó vem um personagem de ouro para de apertar vai comprar mais não e aí pessoal é isso aí isso mesmo você que quer alma na sua conta 10k de almas livre a cada 10k de almas são r$ 30 eu adiciono na conta rápido é rápido aqui é frenético então a cada 10k de almas são r$ 30 tem depósito tem várias formas de pagamento transferência boleto e então pessoal minha conta aqui está com 100k de almas semana que vem está com 200k e aí estou aí com todos os personagens diamantes no x já estou com 20 contas e é isso pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal valeu falou e até a próxima tchau